Música Olá, boa noite Sejam bem-vindos à TV da Lito News Hoje nosso especial de Natal Gente, tá show de bola, hein? Afasta o sofá Afasta a cadeira, afasta a mesa Porque hoje você vai dançar Nós temos aí grandes atrações Hoje no programa Último programa do ano Então a gente caprichou Nós temos o Lau Silva Nós temos a Raios de Luar Nós temos aí o Juninho, o Carcará O Maestro Josa Isso aqui vai pegar fogo Não é, Vedita? É isso aí, hoje o negócio tá bom Vai ser show de bola, tá todo mundo muito animado Então, gente Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Hoje eu tô até me aquecendo, até me preparando Vim com uma roupa bem fresquinha Né? Pra poder aí estar dançando Porque o programa vai ser bom demais Então não vamos perder tempo Você que está aí nos assistindo Pela TV Talito News Pelo www.tvtalitonews.com.br E também que está nos assistindo pelas redes sociais Prepare-se Porque agora o bicho vai pegar Eu vou chamar ele, esse cara que é do Pernambuco Lá de... é Serra Talhada É isso mesmo É o meu amigo Que vai fazer a abertura nessa noite Nosso programa vai ser muito dançante Vem pra cá Lau Silva O inconfundível Boa noite Fica à vontade Música Muitas vezes as indecisões Nos traz ilusões De um amor inseguro É por isso que eu sempre te arrisco Sem medo do abismo Que tem no futuro E se tudo que a gente apostasse Nossa de ganharse O amor segurasse Era fácil todos ser felizes Sem a ver deslize O amor nunca acabasse E ter medo de se machucar Eu só te prego com o martelo Se eu tivesse a certeza do amor Tudo sei que eu levo ao passeio Mas já te vi com verdadeiros E sempre me preguei por inteiro E nos dois de amor me enganei Sempre foram todos passageiros Cheiros Música 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 Gente, show de bola Esse é meu amigo Música Música